Um músico muito importante da percussão brasileira é um pandeirista chamado João da Baiana. Então, como antes do grupo do Pixinguinha não havia pandeiro no choro, o João da Baiana frequentava esses ambientes do candomblé. Ele era um cara iniciado no candomblé, como a gente diz. Então, tinha conhecimento de todos esses ritmos que eram tocados lá no candomblé e que também eram tocados no samba de partido alto, na batucada. E ele é o cara responsável por levar essa maneira de tocar, esses ritmos, no pandeiro para o choro. Então, aí a gente vê essa mistura, nessa música que a gente acabou de tocar, a gente consegue perceber essa influência e a presença dessas levadas do candomblé, essas levadas do João da Baiana no choro. E aí 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 E aí